Ele levou sobre si as nossas maldições, mas eu vou explicar para você o que é a maldição, tá bom, biblicamente, vou esperar o pastor chegar, e aí vocês me lembram disso, de eu falar sobre maldição? Então eu vou passar, o que eu falo que a libertação não é analfabeta? Porque você tem que ler o que gente? Os sintomas, não é isso? Então, vou dar um exemplo, nossa igreja começou a crescer muito, o culto era às sete da noite, e aí fizemos um culto às cinco da tarde e um às sete da noite, então tinha o culto das dez da manhã, o culto das cinco, o culto das sete, aí eu estava no culto das cinco, e teve uma moça que pediu oração, no final do culto, eu falei, a gente tinha uma área, viu querida, o Ministério da Libertação, e o Ministério do Culto da igreja, ah não, que hora começa o culto? É sete da noite, joga isso fora, ah, está saindo o som? Está saindo o som? A gente chega uma hora antes para orar, hein? E não é só que a gente vive uma vida de oração, e antes do culto, uma hora antes, isso não é, viu pastor Coco, a gente tem uma, 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 isso não é uma doutrina, mas é um cuidado da gente, o Ministério da Libertação, ele funciona debaixo da autoridade pastoral, debaixo da autoridade da igreja, e debaixo da oração, não se brinca com o Ministério da Libertação, porque o inimigo, vocês vão ver como é que ele retalia, a Bíblia diz em Apocalipse, que Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam contra Miguel, não fica pensando, você vai lá, vai ficar dando murro na cara do diabo, ele, não, daqui, daqui, daqui também, então existe resistência espiritual, está bom querido? e o pastor, ele precisa de vocês, vai ter gente dentro da igreja, escute agora o que eu estou falando, que vai se levantar contra isso, que não vai concordar, que vai fazer mimimi, que vai dizer vou embora, por quê? porque é o Ministério que vai futucar o quê gente? a fé, e a pessoa está hipersensível, não toca aqui, eu não quero que toque nesse assunto, igreja ferida é um negócio sério gente, é um negócio sério, a libertação não é analfabeto, por quê? porque eu preciso ler os sintomas, pastor, eu quero falar de um tema aqui, que ele é muito, mas muito controverso, então quero dar a base bíblica, para você entender o que é a maldição, e o que é a Bíblia, o que é a bênção? vocês querem ler tudo ali? não precisa ler, presta atenção na maldição agora, o que a Bíblia fala sobre maldição gente? existem mais de 200 passagens sobre esse tema, 200, olhem para mim agora um pouquinho, para de ler um pouquinho, olhem para mim aqui, 200 passagens, existem passagens no Antigo, existem passagens no Novo Testamento, existem três expressões, que são traduzidas por maldição, três, mas o que é a maldição bíblica? pega Deuteronômio 28, diz assim, se você deres ouvindo atentamente, a palavra do seu Deus, para obedecê-la, essas bênçãos, te perseguirão, e te alcançarão, bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito será a tua amassadeira, bendito será teu cesto, bendito será o fruto do seu ventre, bendito será, os teus inimigos se levantarão, e virão por um caminho, mas por sete fugirão, são as palavras de bênção, se você, obedecer, ser, mas, Deuteronômio 28, assim, mas se você, não deres ouvindo, para desobedecer, essas maldições, te perseguirão, e te alcançarão, pode te alcançar, maldito será no campo, maldito será na cidade, maldito será a tua amassadeira, maldito será onde trás, maldito será o saíres, maldição, o que é a maldição, gente? O que é a bênção? Da onde vem a maldição, de onde vem a bênção, gente? De? Da onde vem a maldição? De? Do diabo? Não. Adão, porque destes ouvir da mulher, maldita é a? Quem foi que amaldiçoou a terra? Eis que vos entrego, vos ofereço, vida e morte, bênção e maldi, Deuteronômio 30, não é isso? Escolhe, pois, a vida, para que vivas. Gente, de onde vem a bênção? De onde vem a maldição? Vem de Deus. Agora, preste atenção no que eu vou dizer, gente. O que que é a maldição e a bênção? São sintomas, De onde vem a maldição? 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 Obrigado.